Olá, sejam muito bem-vindos, meus amados irmãos, a mais uma maravilhosa quinta gospel. A primeira quinta gospel do ano de 2024, né, meus amados irmãos? Pra todos aqueles irmãos que são da quinta série, já sabe, né, 2024 vai ser o ano Laele 365 dias, amém? Vamos num Laele gospel já pra abrir? Laele a glória, Laele a glória, pra sempre irá ver. Essa é uma manhã de adoração, levante sua voz e diga isso! Pois é, meus amados, 2024 tá aí, né, e tamo aqui, primeira quinta gospel. Mais uma vez estamos reunidos aqui para mais uma noite de cura, libertação e milagre aqui na Mundial do Reino dos Otários, amém? Bom, e pra dar início aos trabalhos, né, você que acompanhou aí o nosso último culto, vocês viram que tivemos o Pastor Elvis. E ele disse que queria a oportunidade essa noite pra estar fazendo a abertura desta primeira quinta gospel, ele disse que seria uma honra pra ele estar participando aqui da Mundial do Reino dos Otários, cantando este hino maravilhoso para abrir os nossos trabalhos neste ano magnífico, né? Então com vocês agora o Pastor Elvis Presley para dar início à nossa querida guia da gospel de hoje. Música 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 Pois é, meus queridos e amados irmãos, já estamos começando aqui com as nossas festividades hoje, né? E você, meu amado irmão, você tá triste, tá chateado porque não ganhou na Mega Sena, da virada? Calma, meu amado irmão, hoje nós temos aqui o Pastor Manguaça que vai estar revelando aos irmãos os números da próxima Mega Sena. Aleluia, o Senhor falou pra mim que agora, tem uma pessoa que tá aqui no nosso meio, amém. Uma não, tem cinco. Cinco, ó, cinco velho. Que vai se tornar milionário, porque é isso, Pastor, viu? Porque vai se atar na Mega Sena. Ô, glória a Deus. Glória a Deus. Se o que joga na Mega Sena, levanta a mão. Levanta a mão. Tem medo não. Tem medo não. Uma, dois, dois, dois. Eu aqui, Pastor. Aqui. Falta mais gente ainda. Eu, eu, eu. Três, quatro, cinco. Pois é, né, meus amados irmãos. Ainda bem que a turma aqui da igreja não lê a Bíblia, né? Se eles soubessem que apostar em jogo de azar é pecado, eu acho que eles ficariam meio preocupados, né? Deus, mas não. O Senhor, anota aí. Ó, ó, anota aí. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver, bando de hereges, vocês que vivem dizendo aí, ai, se os pastores aí fazem revelação, então por que não revela o número da Mega Sena? Eu quero, agora, agora ele calou a boca de vocês. Pega até a caneta aqui, ó. Agora ele calou a boca de vocês, bando de hereges, bando de blasfemadores. Agora, agora, meu irmão, eu não sei nem se eu vou pôr isso aqui no vídeo, porque senão muita gente vai ganhar agora. Eu vou anotar esse número. É, 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 mas não passa, não passa da próxima, é, é, sorteio da Mega Sena. Agora eu vou ficar milionário, quer ver? Temos números. Vai. Sete. Oito. Oito. Três. Três. Quatro. Quatro. Dois. 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 Se anotou, recebeu. Vou bater palma nisso. O quê? Não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí, igreja. Não bate palma, não. O que que é isso? Meus amados irmãos, é o que eu falei no vídeo passado que eu fiz dos políticos burros, que inclusive vai estar aparecendo em algum ponto aqui, ó. Clica e vê depois lá, meu irmão. Tá muito bom, viu? Como tudo que a gente faz aqui com amor e carinho nessa nossa aí mundial do reino dos otários. Mas, meus irmãos, por que que vocês estão aplaudindo o pastor por ser burro? Não tem zero. Ninguém joga no número zero. Não tem zero na mega-sena, meus amados. O que que é isso, pastor? Eu enchi meu coração de esperança aqui agora. Eu achei que seria desta vez que eu ficaria milionário, meu Deus. Nos 45 do segundo tempo, na hora de acabar, na hora que seria o último número pra eu ser milionário, ele me manda um zero, esse pastor manguaça, né? Eu só posso estar com cachaça na cabeça desse cara, não é possível, que ele mandou um zero. E o povo aplaudindo ainda. Meu Deus do céu, viu? Eu já fiquei com raiva, já me estressei aqui, meus amados irmãos. Porque as pessoas enchem o nosso coração de esperança pra depois dilacerar a nossa alma com isso. Metei um zero no último número. Agora tem 60 pra eu colocar aqui, até eu acertar qual que é esse último número, meu Deus. Eu tenho que jogar 60 vezes. Ainda pode ser que dá certo, né? Com certeza. Pois é, meus amados, o pessoal não anda mais se esforçando pra enganar o otário não, né? Porque ficou tão fácil que eles começaram a se acostumar. Eu diria até que anda subindo pra cabeça de alguns pastores aí, viu? Eles estão enganando tantos otários que eles estão começando a acreditar realmente que eles podem curar as pessoas. Como foi o caso aqui, né? Desse pastor que foi curar o irmão. É claro, cura. Sobre ele agora, ó. Em nome de Jesus. Respira fundo, meu querido. Respira fundo. O que o senhor se sente agora depois dessa ministra? Ah, mesmo andou. Dessa altura do campeonato, você me esquece de um... É de se esquecer, né, meu querido pastor? Você acaba esquecendo mesmo, né? Passa despercebido. Porque é um detalhe muito pequeno que você esqueceu aí. De combinar com o querido irmão da igreja. Eu só tenho uma explicação pra isso. O cara começou a acreditar. O pastor realmente começou a acreditar que ele é capaz de curar as pessoas. É a única explicação pra isso. Respira fundo. O que o senhor se sente agora depois dessa ministra? Ah, mesmo andou. Eu não vou mentir. Claro. É, meus amados. Como eu digo pra vocês, o pessoal anda economizando aí. Não só na criatividade, mas no dinheiro também, né? Como foi o caso do pastor, que eu acho que pelo jeito ele não pagou o suficiente pra o ator que tava fazendo um bico de demônio aí na igreja dele. E ficou meio estranho o teatro que ele fez. Agora, não põe a mão. Se é demônio, tá amarrado. Toma. Se é demônio, tá amarrado. Ó. Se é demônio, tá amarrado. Tá amarrado. Tá amarrado. Tá amarrado. Se é demônio, tá amarrado. Tá. Em nome de Jesus, mão pra trás. Mão pra trás. Agora enquadrou. Agora o pastor aqui enquadrou. Agora, agora ele encarnou o Bop no rolê. É o capitão nascimento gospel, viu? Vai, demônio. Cadê o baiano? Cadê o baiano? Te joelho. Ó. Ei. Te joelho. Se é demônio, obedece. Tá amarrado. Te joelho, capeta. Te joelho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora. Agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se é demônio, tá amarrado. Aqui tem vários motivos aqui, né, meus amados irmãos. Vamos lá. Ou ele não pagou o suficiente, né? Não tava no contrato, ela tem que ajoelhar. Ela falou assim, ó. Eu não vim com esse traje de joelhar. Porque isso aí não foi combinado. É referente ao valor da diária de demônio, né? Da atuação demoníaca. Se fosse pra joelhar, era mais caro. Ninguém falou nada. Então não dá pra fazer. Não dá pra improvisar assim agora. Ou ela tem alguma dor no joelho, alguma coisa, um problema no quadril. E o pastor não viu, né? Não contatou a atriz. Ou talvez não tava lá no currículo de atriz dela. Que ela tinha problema de joelho, que não podia abaixar. Ou o pastor simplesmente se deparou com uma pessoa com problemas mentais de verdade. Agora, você combina alguém que tem problemas mentais com religião, onde tem um monte de bitolado maluco. Isso é uma combinação. Isso é pior do que você tomar medicamento psiquiátrico e beber. Eu quero ver isso quando eu tomo a minha cachaçinha e gosto de tirar uma ondinha, né? Você ainda não aprendeu a fazer uma encenação do E7? Você ainda não aprendeu a fazer uma boa atuação? Você vive disso, rapaz? Como é que você não se dedica? O que é isso, meu amado irmão? Você ainda tá com esses teatrinhos xoxos de merda que eu tenho aqui? Pelo amor de Deus, hein, meu amado? Me paga então aí, varão. Vai, me paga. Me paga que eu vou aí fazer um demônio, um bico de demônio como você nunca viu antes. Pois é, é isso aí que dá você querer mão de obra barata, né? O barato sai caro, olha aí a vergonha que você passou, né? E olha que os pastores ainda têm umas boas técnicas aí. Por exemplo, você vai lá e aluga um barracão pra montar a tua igreja. Qual que é a melhor pessoa pra você alugar o barracão? Obviamente, uma bitolada religiosa, claro. Salve, Tânia. É o sangue do cordeio. Está na tua porta. Eita! Aleluia. E aí você vai poder usar o nome de Deus com ela a todo momento e ela vai acreditar em você. Como, por exemplo, você ficar dois meses sem pagar aluguel. E aí quando você vai lá pagar, você quer pagar mais barato. Porque você diz pra ela que Deus mandou ela baixar o aluguel, não é, meu irmão? Abre a mão. Abre a mão. Deus entrega uma vitória na tua mão. Amém. Achou que era dinheiro, né? E o senhor mandava te falar. Eu vim de São Paulo hoje, visitei lá o pastor. O pastor falou, vamos lá comigo. O senhor falava assim, ó. Diminui esse aluguel, irmão. Tá? Porque através de você diminuir esse aluguel, Deus vai tocar na tua saúde. Labarço. Deus falou com ele ali agora. Na esquina. E Deus será que é isso, né? Deve ter uns 16 anos e tem uns pacotinhos de 10, 15, 20 ali, né? Fica labarço. O senhor falou? Paga as contas. Depois a gente vê isso. Diminua o aluguel da igreja, irmão. É o que ela falou. Da obra do senhor. Tudo bem, eu aceito. Pois é, meus amados irmãos, ela aceitou, né? Mas como eu disse, ela falou que fazia dois meses que ele não pagava aluguel. Então, tipo assim, eu acho que ela quis dizer, eu aceito, mas que ele acerte os dois meses de aluguel no preço antigo. Mas o pastor teve outra ideia genial. Pra abater o preço antigo e o cara já pagar o aluguel reduzido, já com desconto, já baixado. Ele usou o quê? Oração. Ele foi lá orar na casa da mulher. Como desconto, né? Como moeda de troca agora, oração. Dua irmã. Aí, isso aqui. Deus mandou vir aqui. Vim aqui pagar o aluguel com o pastor queimado, mas Deus vai botar outra. Vamos orar. Labarce, decai. Eu posso entrar, irmão? É igual eu convidar um vampiro, né? Depois que você falou, pode entrar. Pode, acabou. Acabou, fudeu. Dará, já vai repreendendo todo o mar. Pois é, meus abados, irmãos. Agora ficou combinado assim, né? O valor do aluguel e uma oração por mês. Tá desse jeito. A oração vai como bônus, né? Vai como desconto. Daqui a pouco vai ter aqueles aplicativos. Tipo, você trocar milhas, né? Pra você ter desconto em hotel, desconto em show, em viagem. A cada 10 oração, você consegue 40 pontos. Aí você pode trocar por hospedagem. Pode trocar por passagem em linha aérea. Vai ser o gospel. Ipe gospel. Igual tem nos postos de combustível. É o ip gospel. Você vai lá. A cada 70 oração, você ganha 20, 30 pontos. Aí você pode trocar depois por viagem. Tá pensando bem? Seria uma boa, né? Seria uma boa. Acho que eu vou fazer isso aqui no nosso culto, viu? É por isso que eu falo, meus amados irmãos, aqui na Mundial do Reino dos Otários, pra gente evitar esse tipo de constrangimento, pra gente evitar esse tipo de vergonha, a gente já colocou a nossa querida obreira do círculo de oração lá na obra da nossa igreja, que quinta gospel vai ser uma igreja real, se Deus quiser, tá? E a irmã, a nossa querida obreira do círculo de oração, tá lá dia e noite dando andamento na obra. Bom, meus amados irmãos, você deve conhecer o pastor do Tei, 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 os irmãos simplesmente gostam dele, né? E ele tá, ele pediu oportunidade essa noite aqui, porque ele quer trazer uma oportunidade pra você, meu querido irmão da quinta gospel. Mas antes dele falar o que que é, né? Antes dele mostrar pra vocês qual que é a proposta que ele tem, ele quer dar um pequeno testemunho dele sobre o motivo do Tei, Tei. Amém? Vamos dar essa atençãozinha pro nosso querido pastor aqui. Meu paletó, eu passo e o demônio cai. Eu recebi, nesse mesmo dia... Tei! Tei! O Tei tinha uma luz que foi jogada do céu e bateu na minha cabeça. Toda vez que eu dou o Tei, acontece um mistério sobrenatural. Don't you cry no more BAM! The guy BAM! The gold TAM! Glória Sim! Ambe, Rai Isso é importante. Eu só tô falando que ele tá mandando. TAM! TAM! Bande, Rai E me leva num determinado lugar. Eu creio que era um monte de cristal. TAM! Ili, Rai De muita glória. Daquele lugar de glória, de muita beleza. Eu tô falando assim, mas eu uso de... Não tem como eu explicar. Aí me fez lembrar novamente de onde ele gerou a vida. TAM! Eu não sei, eu sinceramente, eu tô aqui dando... Eu não tô podendo falar tudo, mas a vontade que eu tenho é de chorar. TAM! 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 Bande, Rai Diz pro meu povo que eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. TAM! Porque agora... Estou, meu amado irmão, tá aí, né? Foi muito esclarecedor esse testemunho do irmão. É realmente muito emocionante. A gente pôde compreender tudo aqui. A gente sabe agora como que é a história de vida do nosso querido pastor aqui, né? Pois é, meus amados. Acontece que se você quer aprender a falar em línguas, quer aprender a falar T, T, Mandecai, Bandecai certinho, o nosso querido pastor agora está com o curso. E pra você se interessar nesse curso, temos uma pequena demonstração de como ele fala fluente a língua dos anjos. Olha só o Eduardo trocando línguas comigo. Bandecai, Jômei! Bandecai, Jômei! Bandecai, Jômei! Olha aí a Silvana! Bandecai, Jômei! Que? Anda, Jômei! Bandecai! Bandecai! É o poder de Deus numa transformação que Deus quer fazer nos dias atuais. A igreja voltar pro joelho, pra busca. Amém? Pois é, meus amados irmãos, pois é. Tá aqui, né? Então se você se interessou, se você quer saber mais sobre esse magnífico curso do pastor Marcos Pereira, está lançando o seu maravilhoso e magnífico curso de como ser um picareta. Ó, um pastor. Agora pega a espontade com a patate. É o diabo que faz o homem roubar, é o diabo que faz o homem dar tiro. É, tudo é o diabo, né, pastor Marcos Pereira? Tudo é o diabo. O ser humano, ele não tem culpa de nada. Nenhuma culpa é do homem. É sempre culpa de alguma coisa. É culpa de rede social. É culpa do Instagram, do Facebook, do YouTube. É culpa de tudo. Menos do feed do ser humano, né? O ser humano, ele é coitado. É um coitado. Ele não tem culpa de nada. Não tem nem maldade, né? Eu fui pra igreja falando língua. Fiquei quase um mês sem poder falar português. Um mês, meus amados irmãos. O homem passou um mês inteiro sem poder falar português. Só falando em língua. Meu Deus do céu. Conviver com ele devia ser igual ao conviver com o Sérgio Malandro. Cortuguês, tu tinha sede do Espírito Santo. Você já viu meus vídeos, aí eu passava o paritoque e só caí. Estou vendo. O objetivo é você receber a sanção. Olha lá. Pessoa segurada, paralítico andar. Isso tudo é o objetivo desse conceito. Agora tu entende por que eu entro dentro da boca de fumo. Agora tu entende por que eu entro nas rebeliões. Porque eu estou ressaltando toda a minha origem para você. Tá certo, agora a gente está vendo por que o Marcos Pereira vai em boca de fumo, ele vai em rebelião, ele entra em cadeia, ele faz um monte de pregação dentro da cadeia, o Marcos Pereira. Para vocês terem uma ideia, ele gostava tanto, ele quer dizer, ele gosta tanto de pregar na cadeia, que ele chegou até a ser preso. Aí ó. A ironia do destino, o homem que entrava em prisões para pregar ou para enfrentar rebeliões é agora ele próprio um presidiário. Amei meus amados irmãos, vocês estão vendo aí por que o Marcos Pereira, ele gostava tanto, ele entrava em boca de fumo e tudo mais. Depois se você quiser pesquisa lá sobre a prisão dele, mas eu vou te adiantar do que ele foi acusado, né? De assassino, isto, talvez por isso ele ficava numa cela sozinho, né? E de comandar vários outros crimes. É, por isso que o nosso querido pastor Teitei gostava tanto da cadeia. Com certeza o nosso querido pastor já está mudado, até curso ele está fazendo aqui, né? Com certeza ele está querendo o bem da população agora. É um homem extremamente confiável. Os grandes da minha vida, de quem é o pastor Marcos? Eu comecei a acreditar no sobrenatural. Olha o olho virado. Olha só o que o diabo faz no ser humano. Depois nesse mesmo tópico, eu vou mostrar como eu procuro manter a igreja e a minha vida espiritual. Eu fiz um ano de monte, 365 dias subindo o monte. Olha que trenzinho gostoso ali, que trenzinho gostoso. Eu caindo em cima da p*** do outro ali, hein? Lá é a glória, lá é a glória. Sabia o porquê orar no monte? Como buscar os dons espirituais? Como? Como aconteceu o meu primeiro contato com o anjo Gabriel? Gabriel, vete a espada. Ó. Tem, 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 tem. Vou dizer para os irmãos como foi a história do paritólio. Massacre. Um verdadeiro massacre ali. Eu me lembro bem, eu... Fuzilou o demo. Eu comecei a olhar para as minhas vestes e ver ela esplandecendo. Eu vou dar uma pergunta e não vai cair no terra. Eu vou explicar detalhes e detalhes. Eu vou explicar. Esse som de mistério que você vai aprender tem muita coisa. O objetivo desse curso é que você tenha o de mistério que eu tenho. Conheça o que eu conheci. Depois de tudo isso que você ouvir, a tua vida vai mudar para melhor. Destravar, meus amados irmãos. Destravar. Bom, é para os irmãos aí, ó, que está curioso. Está aqui, ó, é doze vezes de trinta e nove, né? Plano no planinho anual. Ou trezentos e noventa e sete à vista, por cabeça. Aqui, quem está aqui, né? Para falar, para dar o depoimento, ó. Cadê? Que isso, gente? Vamos ver. Vai. Vai lá. Paz de Cristo, o pastor Júnior Trovão que nos fala. Meu amigo, o homem de Deus, o pastor Marcos Pereira. Amém. Passou o curso Destravar. Ah, Destravar. Ele conta suas experiências pessoais com Deus. Com Deus. Forma como Deus passou a usá-lo, como algumas travas destravou na sua vida. Isso aqui parece a choqueia, né? A máfia da fofoca. Parece a choqueia que agora descobriram que dominava aí o Brasil com as notícias. Decidia quem caía, quem levantava. Enfim, isso não é... Hoje é quinta gospel, não é disso. Mas tá parecendo. É quase a mesma coisa, só que do meio gospel o negócio, né? O negócio vai se alastrar. Quanto mais você cava, mais você mexe, mais vai fedendo. Mas enfim, se você se interessou, tá aí. Se você quiser adquirir o curso do pastor Marcos Pereira. Eu sei que os irmãos gostam muito de fazer o... Fica aí, tá? Pelo amor de Deus, né, gente? Isso aqui, eu tô zoando. Vai comprar o curso do cara aí, né? É zoeiro isso aqui, pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu... Porque vocês sabem que, né? Não tem segurança pra idiota. Não tem trava pra idiota. Pra imecil. O cara vem aqui e acha que eu tô anunciando de verdade. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos ter um pouquinho, gente. Pera aí, pera aí. Vai vir aí reclamar, falando que eu indiquei essa bosta. Essa foi a nossa querida quinta gospel de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que tenham se divertido aí, meus amados. Irmãos. Eu tô tentando facilitar aqui pra eu produzir mais vídeos. Não sei se vai funcionar isso aqui. Enfim, vamos lá. Vamos tentando, né? Bora que bora. Vamos que 2024 tá só começando. E é nós, meus amados irmãos. É nós não, pelo amor de Deus. Tô desviando. Tá desviando, hein, varão? Tá... Tá pisando fora aí. Tá querendo voltar pra vida mundana. Não é assim que funciona, não, hein? Um beijo em vossas nádegas, em vossas almas. A paz a todos vocês, meus amados irmãos. E até o próximo vídeo. Amém? Mua! Um beijo a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.